Pessoal, o PT tá com o Bolsonaro, é isso que vocês estão ouvindo. O PT não quer a saída de Jair Bolsonaro da presidência do Brasil e eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Como vocês já devem estar sabendo, o MBL entrou agora com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. As motivações são as mais diversas. Mas eu quero deixar claro pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui que o trabalho nosso de enfrentamento ao petismo e de enfrentamento ao projeto de poder construído por eles que usava a máquina do Estado como um aparato único e exclusivo pra ampará-los no poder, isso tá sendo repetido agora com o Jair Bolsonaro. E eu acho que as coisas passaram de todo e qualquer limite com o momento onde a Polícia Federal ela foi aparelhada pela família do Presidente da República. Isso deu uma gravidade que talvez as pessoas não se dêem conta da gravidade disso. O PT não fez isso, tá? O cara que tá hoje na Polícia Federal, o Ramagem, é amigo da Fânia Bolsonaro. Ele foi cotado pra liderar uma BIM paralela, ou seja, um departamento de investigação paralelo ao Estado tocado pelo Carlos Bolsonaro pra perseguir seus adversários políticos. E ele agora tá no comando da Polícia Federal podendo investigar opositores, investigar eu que tô gravando esse vídeo, a Janaina Pascoal, os governadores que ele não gosta, outros canais de YouTube como o nosso querido Carlos Bolsonaro é ligado, todo mundo que for adversário político, eles vão fazer dossiê e eles vão atrás, porque é isso que está na natureza dessas pessoas. Não fosse isso suficiente, o Ministério da Justiça também foi aparelhado. E agora tá nas mãos do Jorge Oliveira, que é doador de campanha deles, é amigo da família. Ou seja, acabou qualquer impessoalidade nesses órgãos, que não são de governo. Eles são de Estado. Esses órgãos pertencem ao Estado, não ao governo. Quando você torna eles como parte de um projeto de poder de um governo, acabou, meu irmão. O AI-5 que eles falam de boca começa a acontecer de fato. Porque no AI-5 acontecia isso. O aparato do Estado, ele era utilizado por aquele governo que estava lá pra perseguir seus adversários políticos. E é isso que esses caras vão fazer agora. Passar pano e tentar limpar a barra dos crimes cometidos pelo Carlos e pelo Flávio, e também perseguir seus adversários. Então isso é muito grave. A gente tá vivendo um momento único e gravíssimo na nossa democracia. Posto isso, o Imbéli protocolou um pedido de impeachment e o Imbéli não vai perdoar a traição desse grupo. Não vai. E eu sempre repito, tá? Nós não passamos pano e não estamos dispostos a ceder pra você que é mínimo e que veio aqui nos xingar. Se você veio nos xingar, problema teu, meu irmão. Nós vamos fazer o que é certo, tá? Agora, de que lado você tá se você veio aqui nos xingar? Você tá sabendo que o PT não quer o impeachment do Bolsonaro? Mas, você tá sabendo que o PT quer que a coisa esfrie? É isso que você tá ouvindo. O PT não quer que esse processo se acelere e isso é a grande novidade que nós temos no tabuleiro aqui, tá? Para o PT, o Bolsonaro é bom. É isso que você tá ouvindo, tá? Se você fala, ah, mas o PT vai voltar. Pois é, cara. Pois é, meu querido amigo. É exatamente isso que o PT imagina permanecendo o Bolsonaro no poder. O PT não vem se movimentando nos bastidores pela sede do Bolsonaro. Ele deveria ser o contrário, certo? O Bolsonaro é o grande adversário deles. Mas não. O PT percebeu que se ele deixar o Bolsonaro sangrar e sangrar e sangrar até 2022, ele se beneficia. Pro PT, é bom ter um Bolsonaro para ele polarizar em 2022, porque eles lançam um candidato, vão ambos para o segundo turno na cabeça deles, e aí eles derrotam o Bolsonaro no segundo turno. E eu não tenho dúvidas de que o Bolsonaro, derretendo como tá, em um ano e meio de governo, o governo dele já tá capengando, caindo, caindo os pedaços, ele vai tá se arrastando e ele perde para o PT. Ou seja, o PT voltar, parte da premissa do Bolsonaro ficar. Ter Bolsonaro lá é ajudar o Partido dos Trabalhadores. E não sou eu que tô falando, tá? Basta ver as declarações na imprensa que saíram dos próprios petistas. Eles não acham que é o momento do impeachment, eles não querem impeachment agora. E esse pensamento, ele é compartilhado por alguns setores do Centrão, tá? O Centrão também gosta da ideia de ter o Bolsonaro sangrando, porque o Centrão pode entrar no governo, parasitar o governo, roubar dentro do governo, como eles vão fazer dentro do DENIT, que hoje tá como um grupo político dos mais canalhas e dos mais... Puta, eu não tenho palavras pra descrever a turma do PL, assim. Não vou falar palavras aqui no vídeo. Vocês já podem imaginar o que é esse grupo. E esses caras vão lá só pra uma coisa, meu irmão. Vão pro assalto. Eles viram um animal sangrando, ferido na pradaria, e eles vão lá morder eles. São abutres. Eles já sentiram o cheiro de sangue. Então você tem o Centrão, que aí não mantém o Bolsonaro pra roubar, e o PT, que aí não mantém o Bolsonaro pra isso. Pra ele ficar se arrastando, e aí chegar em 22 e falar, a gente avisou. A gente avisou, meu irmão. E olha, isso não é novidade pra gente, tá? Nós do MBL lidamos com um comportamento similar do PSDB. E em 2015, logo após a Dilma ter ganhado a reeleição, quem era contra o impeachment da Dilma era o PSDB. A Estreo Neves era contra, José Serra falava que impeachment era golpe, a Luísa Nunes Teixeira falava que impeachment era golpe. Todos eles achavam aquilo tudo muito errado. O interesse era eleitoral. Eles queriam que o PT sangrasse, 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 que ninguém ficasse falando muito de lavajado, porque eles também estavam amarrados no problema. E aí ia chegar o momento da eleição, e aí ou o Alckmin ou o Aécio iam aparecer como heróis salvadores e iam avisar, eu avisei, o PT estava errado. E o povo ia votar neles e o PSDB ia estar de volta no poder. Esse era o plano deles. E nós paramos esse plano do PSDB com as maiores manifestações da história, chutando eles da liderança do processo e fazendo com que as pessoas conduzissem o processo. O resultado foi a queda da Dilma Rousseff e esse grupo político do PSDB simplesmente saindo fora do cenário político mainstream nacional. do cenário político de protagonismo. Esse é o destino que o PT tem que ter. O PT tem que ser afastado de qualquer liderança de processo e ele tem que ser tratado como isso. Bandidos, corruptos e vagabundos. O interesse dele, porém, como eu disse, é o mesmo do PSDB. É o interesse de um oportunista, de um cara que está olhando o que está acontecendo, está só esperando o momento dele aparecer e dar o bote, e dar o golpe. O momento agora é muito sério. Paulo Guedes está perto de sair, o PT está na OTA espreita, e a sociedade civil no meio de uma pandemia está confusa. Cabe agora termos liderança para mostrar que Bolsonaro não tem condição de continuar sendo nosso presidente e, ao mesmo tempo, apontar os caminhos de um eventual novo governo. O que ele vai defender em política econômica para acalmar os mercados e as pessoas em termos de defesa da corrupção e em defesa da democracia. Com esses três pilares resolvidos, nós temos que pensar em tocar a nossa vida sem a liderança desses vagabundos, oportunistas e parasitários do Partido dos Trabalhadores. Esse é meu recado. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal. youtube.com.br Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua